Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um vlog e sim as burocracias que existem em Portugal para renovar um cartão de cidadão. É algo que, sei lá, eu não sei explicar, não sei explicar. O que vos trago hoje é contar a luta que eu estou a ter, não é? Eu acho que isto é mesmo uma luta que eu estou a ter para conseguir renovar, vejam bem, o meu cartão de cidadão, não é? E não há Covid, podes deslocar ao registro perdi-á-lo e não há Covid. Bem, eu vou estar aqui a contar a minha experiência em relação a isto e de facto há coisas que eu justo não consigo compreender mesmo neste sistema e bora lá, é isso. Pessoal, é assim, o meu cartão de cidadão que educava a dia 17 de Abril de 2022. Estamos em 2022 e fica aqui o registro, se este vídeo for visto daqui a 10 anos, 2022. Entretanto, dia 13, deixa-me aqui ver, dia 13, sim, quinta-feira, eu essa semana estive de férias e então, epá, tenho que renovar o meu cartão de cidadão. Então, fui ao registro perdi-á-lo, aqui na minha zona, do qual, para renovar o cartão. Ok? Fiz uns procedimentos. Aqui é que uma fotografia panhosa para o cara, vocês vão as pontes. Eu até acho que sou o único, não é? Mas, ok, deixando brincadeiras. E o que me disseram foi o seguinte, ok, você tem duas hipóteses, o cartão poderá ir ter a sua casa, mas se for ter a sua casa, você terá que estar em sua casa, porque isto vem registrado com aviso de recepção, você terá que assinar, se lá tiver um familiar seu e você não estiver em casa, esse seu familiar não poderá receber o cartão. E depois é o seguinte, nós aconselhamos que você peça para enviar para que o cartão venha para o registro perdi-á-lo. Isto porquê, pessoal? Porque, independente de que tu estejas em tua casa, percebes o cartão, porque é que ele vem, mais uma vez, reforce, vem registrado com aviso de recepção, é necessário, obrigatoriamente, tu ires ao registro perdi-á-lo para até ativar certificados. Acho que é algo, acho que é isso, porque eu também não consigo perceber porque é que aquilo já não vem ativo. Ora é, questões de segurança, I don't know, I don't know. E então eu pensei, ok, se eu tenho cá de vir novamente, então envia isto para aqui para o registro perdi-á-lo. E eu venho até aqui, ativamos isso e eu vou a memória, eu levo o cartão. Muito bem, e assim ficou combinado. Pá, passaram-se umas semanas, dia 29, entretanto, eu nesta semana, apai, dia 20, dia, talvez 25, 26, não vos consigo priorizar, percebi via correio, aquele, está relacionado com o cartão que tem os códigos e blá blá blá. Hoje, estive disponibilidade, saí do trabalho às 2 da tarde, nem almocei, fui diretamente para o registro perdi-á-lo, buscar o meu cartãozinho de cidadão. E qual foi o meu espanto? Epá, nós não temos aqui o seu cartão. Tem aqui o meu cartão? É, foi mesmo assim, mas estão a gozar comigo. Não tenho cartão, como é tão? Vocês dizem para não enviar para o correio isto, aquilo, não sei o quê. Ah, e também me esqueci de mencionar, esqueci de mencionar algo anteriormente. Eles também estavam, para além de haver essa burocracia, que tu tinhas que estar em casa para ser tu a assinar, estava a haver atraso nos, estava a haver atraso no envio pelos correios. O ideal era mesmo envia-as para o registro perdi-á-lo. E eu percebi, e eu disse, então, o que é que se passa? Ah, ok, desculpe, deixe-me aqui ver no cinto. Olha, o seu cartão ainda não foi enviado e vai ser enviado para o correio. Vai ser enviado para o correio? Mas eu pedi que o cartão não fosse enviado para o correio. Desculpe. Vai ser enviado para o correio. E é assim, Supostamente, 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 o cartão vai chegar para a semana. Para a semana, o que quer dizer que estamos já início de Maio. Primeira semana de Maio. Manos, e é assim, eu disse logo o seguinte, então, mas, espera aí, ok. Eu estou a trabalhar, não tem ninguém em casa que me posse, não, nem interessa. Eu estou a trabalhar, mesmo que tivesse alguém em casa, não poder receber o cartão. Diga-me uma coisa, eu não vou levantar o cartão aos correios, o que é que acontece? Ah, o cartão vem aqui para o registro perdi-á-lo. Ok. Então, olha, é isso que vai acontecer. Como assim? Olha, é assim. Isto pelo seguido, opa, pessoal, é assim. As pessoas, cada um, tem a sua vida pessoal. Manos, eu para a semana vou estar a trabalhar, vou estar a entrar às 11, a sair às 7. Os correios às 7 não funcionam. Vocês muitos podem estar a questionar, estou-me a dizer, está às 11, por exemplo. Mas eu tenho coisas pessoais que, durante essa semana, não vou poder ir aos correios, propositadamente, buscar o respectivo cartão. Então, se o cartão volta para o registro perdi-á-lo, é uma semana que eu não tenho hipótese, então, o que significa, o que significa que, supostamente, na segunda semana de Maio, que eu estarei a sair às 2 da tarde, poderei fazer o mesmo que fiz hoje. Saio do trabalho, diretamente para o registro perdi-á-lo, para poder levantar o cartão. E é isso que eu vou fazer, porque é assim, eu sou um gajo que, apá, eu tenho as minhas coisas, manos, eu tenho as minhas coisas combinadas e, principalmente, quando toca na minha vida pessoal e vejo que um sistema falha, que é este sistema que nós temos em Portugal, eu, pá, sinceramente, é assim, eu não vou prejudicar-me a mim mesmo, porque já estou prejudicado no meio disto tudo, não é? Porque desloquei-me a segunda vez ao registro perdi-á-lo e ao cartão da NSC lá estava. Vou-me ter que registrar a terceira, então não me vou prejudicar mais vezes, para ter que desmarcar coisas que eu tenho que fazer, para ir aos correios propositadamente, para conseguir levantar o cartão, para depois, mais tarde, ir ao registro perdi-á-lo para ativar os respectivos certificados, não é? Então, ok, o cartão chega. Se o carteiro tiver sorte e me apanhar em casa, ok, eu fico o cartão, pois terei que me deslocar ao registro perdi-á-lo, respeite o cartão. Caso que os CTTs cheguem a minha casa e eu já não me encontro em casa, pá, azar, eu, claro, eles vão deixar um papelinho no teu correiozinho, olhe, venha levantar o documento, eu vou mandá-los à FAVA, não os correios, porque os correios estão a fazer o seu trabalho, mas vão mandar registrar a FAVA, porque eu não vou prejudicar a minha vida por causa disso. Pá, e é esta burocracia que nós temos, vais renovar um cartão, dizem-te logo o seguinte, olhe, você tem duas hipóteses de receber o cartão, via CTTs, ou então ele vem diretamente aqui para o registro. Mas, aconselho que peça para vir para aqui para o registro. Isto porquê? Se vier via CTT, você tem que estar obrigatoriamente em casa. Caso tenha um familiar, esse familiar não vai poder receber o seu cartão. Depois, estão a haver atrasos no envio dos CTTs. Então, e depois há outra coisa, você, mesmo que estiver em casa, você tem que se deslocar, é que é o registro pedial, para ativar os certificados. O que é que tu desse lado fazias? Mandavas que o cartão viesse para a tua casa, ou pedias que o cartão fosse para o registro pedial? Eu pedi que o cartão fosse para o registro pedial. E é isso que aconteceu. Por isso é assim, mais um vlogzinho, não tem nada a ver com jogos, desta burocracia em Portugal, simplesmente só para renovar um cartão cidadão, que digamos que é a tua identidade. Não é nada. É a tua identidade. De facto, sério. Há coisas que eu juro que eu não consigo perceber, e... Fica aqui o meu testemunho. Apenas isso. Espero que esteja tudo bem com vocês. Já saiu aquele likezinho, maravilhoso. Especadam-me para ti, não? Vemos por aí. Tchau, baby.